Oi pessoal, estamos indo para Bom Retiro Ah, o calor apareceu A gente está indo para Bom Retiro Daí aqui, a Karine vai mostrar no outro lado da rua Ainda tem resquícios da enchente E lá no fundo dá para ver o rio A gente está bem pertinho do nosso sítio Nosso sítio é no outro lado da rua E essa rua aqui, ela está com brita Porque a prefeitura já passou aqui limpando Dá para ver as árvores aqui, que foi tirado da estrada Porque isso aqui tudo ficou debaixo d'água Aquele matinho lá no fundo, aquele matinho verde lá Claro, lógico que o mato é verde, né? Também ficou tudo debaixo d'água E aqui, olha, mais árvores Então, está bem na beirinha do rio aqui, dá para ver, olha Bem na beiradinha do rio E a gente vai para a primeira cidade Em direção ao Porto Alegre, vamos dizer assim Para baixo, a gente fala para baixo Porque o rio corre nessa direção, assim Então a gente sempre fala para baixo E Bom Retiro é a próxima cidade, então Depois de Estrela E aqui, olha, dá para ver Tem algumas coisas estragadas aqui Já, aqui uma cerca no chão O rio foi bem violento por aqui Ali também dá para ver, tem estrago nas cercas Só que eu acho que casas não foram levadas por aqui Eu não tenho bem certeza Mas se não me engano não foi nenhuma casa Foram atingidas, mas não teve estragos maiores nas casas aqui Pertinho do sítio Agora a gente já andou mais ou menos um quilômetro Dá para ver nesse lado ali tem as vaquinhas Criação de vaca Muitas lavouras Aqui é bem interiorzão mesmo Mas tudo isso aqui ficou debaixo da água, gente Não foi muito alta a água E aqui ela não foi muito violenta também Mas ficou tudo danificado pela água Ali mais adiante dá para ver Que ficou depositado bastante areia Ali, olha Dá para ver que ficou bastante areia depositada Isso é a areia do rio, né? O rio trouxe tudo isso E a estrada, para ver A prefeitura trabalhou bastante Quanto maquinário aqui Deixou tudo bem bonito já Mas isso aqui estava muito ruim Depois da enchete ficou muito, muito ruim Aqui, um quilômetro também adiante A gente andou sempre um pouco Para não ficar só gravando Aqui é um produtor de hortaliças Toda essa lavoura aqui é beterraba Mais adiante tem repolhos também E aqui mais ao fundo dá para ver Lá bem ao longe Eu acho que agora que a Luto pode ir dirigindo um pouco Dá para ver também bastante repolho Bastante beterraba E a gente não sabe se isso vai ser aproveitado ainda ou não, né? O repolho provavelmente não, né? Não, não dá Acho que nem a beterraba não pode, né? Depois que pegou a água, a gente não pode E veio muita areia E ficou depositada em cima dos canteiros também Olha, dentro dos repolhos Então é bem provável que vai ter uma Pode ser que tenha um aumento considerável nas verduras, nas hortaliças Porque muita coisa foi perdida Mais adiante tem alface também E dá para notar que a alface também está toda suja Não tem mais como não Está tudo perdido mesmo As vaquinhas ficaram sem grama Ah, é, as vaquinhas ficaram sem grama Olha o lodo que se criou aqui Que se formou aqui Não se criou, se formou Mas as vaquinhas Essas vaquinhas são tudo retiradas Quando eles sabem que vai dar enchente Eles retiram as vacas daqui E mais adiante eu vou mostrar um criador de vaca Que ele fez uma elevação Onde ele coloca as vacas Essa construção ali também tem uma elevação Que é um curral mais elevado Normalmente é assim que eles fazem Porque sabem, né? Porque aqui é normal as enchentes Não é normal uma tão grande Mas tem enchente quase todos os anos Então as vacas precisam ficar bem preservadas, né? Aqui tem um galpão As vaquinhas estão tudo no curral Olha como ele é alto Ele tem as pilastras de concreto E o galpão é bem elevado Então quando eles veem que vai dar enchente Eles colocam as vacas ali pra dentro Esse lado aqui dá pra ver que era tudo lavoura E tem pura areia por cima Então o que tinha plantado aqui Foi tampado pela areia do rio Que ficou depositado aqui Olha, dá pra ver que as construções novas Que eles construíram onde pega enchente Tem as pilastras bem altas E a parte de baixo é aberta Então a água passa e não derruba a casa E nesse lado Nesse lado tem um galpão no chão lá Um telhado A gente não sabe se é de lá mesmo Se ele veio com a água de algum lugar Então às vezes acontece Mas olha, lá no outro lado Dá pra ver um casarão branco Lindo Essa casa é muito antiga E muito forte Então se pega água nela É pouca coisa Mas ela já foi construída Onde não pega uma correnteza muito forte Então por isso que as casas aqui no interior Não foram levadas embora Ali dá pra ver que é um curral É um lugar elevado que foi construído Eles investiram muito dinheiro ali Dá pra ver que a estrutura é de concreto Bem forte mesmo E eles colocaram toda a silagem em cima E eles colocam as vacas também ali em cima Então essa silagem está ainda de antes da enchente Foi colocada ali e eles já deixaram ali Então assim os animais têm alimento também Porque se pega água nessa silagem Ela apodrece toda Por mais que ela está plastificada Ela fica mofando também Então não dá, né? Assim os colonos se previnem por aqui Aqui nós já chegamos em Bom Retiro Lá de casa tem Bom Retiro Quantos quilômetros ficamos? Cinco? Sete quilômetros Sete quilômetros Então toda essa estrada que a gente estava trafegando Ela pegou água Então está tudo verdinho as lavouras Como assim? Está tudo verdinho Porque se recupera rápido E a água do rio tem bastante nutrientes também Então o verdinho se recupera logo E aquela construção amarela que se vê lá ao fundo É uma barragem, gente Mas é a barragem abaixo de toda a tragédia que aconteceu A tragédia maior aconteceu na parte de cima Nas cabeceiras da serra, né? E essa barragem aqui não abriu Essa não foi pivô das enchentes Nada, nada Essa é a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul E para baixo deu problema na cidade de Mariante, né? Bem longe daqui Mas não foi consequência dessa barragem É consequência da chuvarada mesmo E muita água que desceu A gente chegou aqui na barragem Estava aberto para visitação E dá para ver o canal de elevação aqui dos barcos Está cheinho de água até em cima E lá no outro lado também está O rio ainda está bem alto, né? Mas essa barragem aqui não provocou nada Não teve nenhum perigo com ela Está tudo normal, certinho Eu ouvia falar o mar Porque ele está parecendo o mar O rio está parecendo o mar Mas abaixo da barragem ele nunca foi tão violento assim Olha como ele está fazendo ondas Está bem estranho mesmo E já faz 20 dias que aconteceu tudo E ele ainda está muito sujo Muito alto E muito bravo Está nervoso o rio Mas aqui a gente quis mostrar Onde que ele subiu O nível que ele subiu Mais da metade dessa árvore, né, Calu? É, tem sujeira ali Tem bastante sujeira Então dá para ver o quanto que ele subiu Ainda na parte de baixo da barragem Porque normalmente acima da barragem É onde ele represa mais, né? Mas aqui abaixo da barragem também Ele ficou muito grande Aqui a gente está para baixo de Bom Retiro A gente já passou a cidade Porque a gente não filmou a cidade de Bom Retiro É porque ela é bem alta E não fez estrago em Bom Retiro Graças a Deus E aqui abaixo da barragem Então já está mais plano E já é mais baixo Então aqui é bem interiorzão E tem muito, muita árvore Dá para ver muita coisa Foi depositado por aqui Tirar aqui Ali dá para ver Naquele poste Como a água fez com lenteza aqui Quando tem essas coisas assim amontoadas É sinal que a água fez muita com lenteza E não tem estrago aqui Porque tem poucas casas Mas se tiver alguma a gente vai mostrar Mas olha ali o tamanho da árvore Que está encostada Olha que grande Olha quanto entulho que tem aqui É muita coisa aqui Das cidades de cima Como Rocassales, Mussum, Estrela, Lajado, Colinas Enfim, Cruzeiro do Sul Vem tudo depositando aqui para baixo Os entulhos veio com a água para cá Passou pela barragem Que a barragem também passou por cima A água passou por cima quase da barragem E aqui nessa região Por esses lugares aqui A gente não sabe exatamente o lugar Foi encontrado um corpo ontem E ali na frente estão trabalhando também Cortando árvores Estão com máquinas ali Estão liberando espaços Eu acho que estão limpando entulho Estão limpando entulho Podemos ir então né A gente parou um pouco Para não ficar gravando muito perto das pessoas Mas vamos passar por eles agora Devagarinho Porque está meio interditado ali A gente acabou de passar por eles A gente não quis gravar Mas olha dá para ver quanto entulho Que tem nos dois lados E justamente é a operação cães farejadores Que estão ali com o corpo de bombeiro Porque justamente aqui a gente viu a placa E foi confirmado Foi aqui mesmo que foi encontrado o corpo de uma mulher Olha ali é o sinal de que inundou as casas Tem bastante entulho E aqui é muito longe das cidades Então a prefeitura dificilmente Ela passa para pegar E a estrada está bem ruim também Uma coisa bem interessante gente Tudo A gente está viajando quanto tempo? Uns oito quilômetros já? Mais Mais de oito quilômetros Tudo, tudo, tudo foi pegado água Aqui tudo ficou debaixo d'água As casas baixas pegou dentro E algumas casas são mais altas E lá no fundo dá para ver refúgio Um local que foi construído mais alto Para os animais Então mesmo a gente estava comentando Que aqui nessa região tem pouco refúgio Para os animais E muitos animais Então a gente estava até comentando Onde será que eles colocaram esses animais Então ali a gente encontrou um local Talvez os vizinhos todos trazem para cá também Porque não tem morro aqui É tudo plano E tudo ficou inundado Esse galpão aqui está com a estrutura comprometida Ele ficou bem torto E aqui dá para ver que a correnteza ficou mais forte Nesse lado aqui dá para ver E tem muitas árvores tortas Ao longo do tempo que a gente está viajando Que pegou enchente por tudo A gente via um pouco de sobras Nas cercas Mas não árvores deitadas Então é sinal que a água estava mais calma E aqui dá para ver que ela deu correnteza E aí veio a tanta coisa ruim para mostrar A gente não podia Não tinha como a gente não mostrar isso aqui Olha isso Isso aqui é um Não sei se é um ninhal que tem aqui Mas olha só quanta garça Ou com a enchente veio muito peixe junto Não pode ser isso Não pode ser E esses pretinhos ali Como é que é o nome deles ainda? Eles têm um nome, né? Claro que tem um nome Mas eu não sei o nome Mas tem as aves pretas E no lado de lá É garças brancas Olha que coisa mais linda Parece plumas Parece algodões Olha lá em cima Os pretos Ai gente Se alguém sabe o nome deles Eles têm um bico bem comprido Esses pretinhos Porvinho Porvinho Mas deve ter outros nomes Vamos deixando aí nos comentários Que eu quero saber Que lindo Aqui nós já estamos chegando em Mariante Essas garças tudo que tem aqui do lado É Mariante Lá tem a ponte que cruza o rio Mas esse alagamento aqui Não é o rio ainda Ela é tão comprida assim Essa ponte Ela passa pelo rio Nossa É bem comprida Então Nós vamos passar por cima dela Né? Sim Sim Ele disse que sim Então bora lá Agora nós estamos passando por cima da ponte Essa ponte Ela liga Bom Retiro Mariante e Venâncio Venâncio pertence Mariante pertence a Venâncio É um distrito De Venâncio Aires Aqui então A gente está passando No distrito de Mariante E inundou tudo Sim Com certeza Ainda estão limpando Estão organizando tudo Mas aqui Não teve estrago Assim de perdas de casa Se teve foi pouca coisa E é bem interessante Porque o rio lá em si É o mesmo rio Na parte alta Ele fez um estrago muito grande E aqui ele não fez tanto E inundou tudo As pessoas perderam muitos móveis Dá pra ver Bastante móveis Mas residências Não foi perda Assim de total Muitas grades Tortas Muitas coisas assim A gente viu Mas as casas As estruturas Estão bem Bem íntegras Isso é muito bom E é interessante Porque o rio está aqui No lado Olha Aqui tem uma capelinha E o rio está aqui Do lado E olha A diferença Da cidade de Mussum Rocaçal E todas as casas Aqui Nem são casas novas E tudo Tem umas que sim São novas Mas não deu estrago Nas casas Aqui a gente vai fazer a volta Nós vamos voltar Porque Mariante É um distrito Então É bem pequenininho É uma Como é que vai dizer Vou dizer É um Quase que um bairro Assim E aí a gente viu Que andando A gente percebeu Que tinha bastante Danos Sim Nas casas A princípio Não parecia Mas tinha sim E logo em frente Aqui era um bar Esse aqui Foi bem destruído E o que acontece Que já faz quase um mês Então as pessoas Arrumaram bastante Já retiraram Bastante coisas também Então Graças a Deus Está tudo sendo Reconstruído Devagarinho Está dando para ver Que é isso que está acontecendo A estrada está muito ruim Aqui E a gente está andando Bem na barranca do rio Porque Mariante É bem isso mesmo Ele é todo Na barranca do rio A gente vai filmar A gente vai estar assim Andando E filmando um pouco Não tem muito o que Ficar falando Porque é tudo a mesma coisa Só muda Porque eu posso dizer Que só muda de endereço Só muda de cidade Olha São peças Às vezes garagem Que foi destruída Às vezes um muro Que caiu Bastante imóveis Perdidos ainda Que estão Na beira da estrada O calçamento Foi bem danificado Também Isso a gente percebeu E aqui a gente está andando A gente está andando Calçamento Então vai ter bastante coisa Para reformar E a gente passou Pelo colégio Também Onde estão Limpando O povo está Trabalhando lá Também Pelo que a gente Entendeu São os presos Que estão trabalhando Isso é bom Isso é bom também Porque muitas vezes Tem famílias Dos presos Que perderam tudo Aqui na região Então é bom Que eles estão ajudando Também E aqui em frente Também está bem Estragado o calçamento Muita coisa Para ser reconstruída Muita coisa mesmo E aí indo para casa Com muita emoção Olha o que aconteceu Com nossos pneus Nosso pneu Olha isso Acabou com ele Eu acho que foi O negócio da Aqueles da Beira da Estrada Aquelas lombadinhas A gente chama Cucuruto Como é que é o nome Aí na sua cidade Aqui é Cucuruto Aquelas coisinhas Que vem De noite tem luz A gente enxerga Que o de noite Está só por cima Mas gente Deu um estouro Pensa no medo Que deu E agora então O marido já botou O triângulo De alerta A sorte que Tinha bem um espaço Para estacionar Aqui Então a gente vai trocar Ih, mas veio um caminhão lá Não, não Eu vi um caminhão Vindo de lá Mas não vai vir para cá O vídeo de hoje É esse pessoal Encerrando o vídeo Divesse jeito Fiquem com a gente Um grande abraço A todos E até daqui a pouco Se Deus quiser Tchau 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 Tchau